Pessoal, vamos falar sobre essa pesquisa que foi feita pela Universidade Federal de Minas Gerais que está deixando o pessoal da esquerda encafifado. Brasileiro médio e ignorante e alinhado com o Bolsonaro. Olha que coisa, que absurdo, né? Essa notícia foi sugerida por Lúcio Zatombe. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a Universidade de Minas Gerais fez uma pesquisa chamada A Cara da Democracia que é realizada de tempos em tempos e coisa e tal. E a última pesquisa reuniu dados de 2.031 entrevistas realizadas entre os dias 27 e 30 de abril passado. E o cara está apavorado. Alguns desses dados são espantosos, assustadores e não sei o que lá. Sobre a Covid, por exemplo, exatos 50% dos entrevistados acreditam que o novo coronavírus foi criado pela China. 56,4% acreditam que hospitais receberam bastante dinheiro para inflar o número de vítimas fatais da doença. No campo da política, 44% acreditam que era uma conspiração da esquerda para tomar o poder. E 50,6% pensam que a corrupção, caso fuja de controle, justificaria até mesmo um golpe de Estado. Essa daí eu não acredito não. Mas, cara, eu só vi opinião positiva aqui. Não vi nada de errado até aqui, não. O que é essa da corrupção? Essa da corrupção é besteira. Todo governo tem corrupção. Corrupção é o objetivo final do governo. Não tem esse negócio de querer menos corrupção. Esquece isso. Mas, de novo, é o que eu sempre falo aqui. Eu cago completamente para a corrupção. Mas eu reconheço que o cidadão médio brasileiro se importa com isso. Eu já falei isso várias vezes aqui. Inclusive, por isso que o Bolsonaro foi muito atingido pela questão do caso Covaxin, lá da Covid. Enquanto a CPI da Covid estava falando de Covid mesmo, de tratamento precoce, desse tipo de coisa, a população em geral não estava nem aí. Quando entrou o caso da Covaxin, ali Bolsonaro sofreu, de fato, um baque na popularidade dele. Não tem nada no caso do Covaxin, eu já falei. Evidentemente que não tem nada. Mas mesmo que tivesse, meu amigo, no final das contas, governo, o objetivo do governo é esse, cara. O governo existe para a corrupção. Vocês estão achando a coisa errada. Tem muita gente que fala assim, não, porque o governo não funciona, não dá saúde, não dá educação. Meu amigo, o governo funciona bem pra caralho. Porque ele dá dinheiro pra político, amigo de político e funcionário público de alto escalão. É pra isso que o governo funciona. Então ele funciona bem. O objetivo dele, ele cumpre. O negócio de saúde e educação sempre foi lorota. Enfim, aí ele vai aqui. Não, o pior é a desconfiança. 62% das pessoas desconfiam da Rede Globo. 41% da Rede Record, as duas maiores emissoras do país. Tanto em termos de audiência como faturamento. Aí, ou seja, ele tá falando que o pessoal confia no WhatsApp, no Instagram e coisa e tal, logo após o Facebook e o YouTube. E é aquilo que eu tô falando pra vocês. A informação descentralizada e distribuída tá chegando no pessoal. O pessoal tá conseguindo ver a hipocrisia das redes de televisão. E é isso mesmo que acontece. O pessoal fica nessa história de que... Ah não, a Rede Globo só fala a verdade? É só se você não prestou atenção na história da Rede Globo. Sempre falou muita fake news a Rede Globo. Sempre teve muito isso. Quem não lembra do caso lá da escola base, lá em São Paulo, que vieram com acusações absurdas de estupro de criança e não sei o que lá, e no final descobriu-se que não era nada, não tinha nada lá na escola fake news da Rede Globo. Sempre teve muita. A questão toda é, o que tá acontecendo é que as redes gostam... A Rede Globo, essas redes de televisão grandes, gostam de acusar a informação descentralizada e distribuída. As redes sociais de desinformação, só porque são concorrentes deles. Eles estão perdendo a guerra e então eles acusam de ser falso, de propagar fake news. Quando, na verdade, tem fake news nas informações descentralizadas? Tem. Tem muita gente falando besteira. E uma das coisas é que até que eles falam aqui, que a Terra é plana... 23% dos brasileiros acreditam que a Terra é plana. Eu não sei quantos por cento desses responderam isso de forma irônica, porque eu, sinceramente, até hoje eu acredito que a maior parte das pessoas que falam que a Terra é plana fala isso ironicamente. Mas, enfim, de qualquer forma, a grande questão é, não é que não tenha fake news na informação descentralizada e distribuída. Tem muita por aí. A questão é, a informação original da mídia tradicional tem tanta quanto e, às vezes, muito mais. E pior, como é centralizada, ela é tendenciosa para um lado, tendenciosa tipicamente para a esquerda, tendenciosa para o progressismo. Então, acaba sendo pior para a população. A população prefere... Fake news vai ter dos dois lados. Mas, pelo menos, nas informações descentralizadas e distribuídas, no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, no Facebook, ele tem informações de um monte de lado, então ele consegue formar a opinião dele de acordo com o que é a característica dele, com o que ele acredita realmente. Ele consegue colocar os próprios valores dele na tomada de decisão. Na televisão, ele não consegue isso, porque a televisão é direcionada para um lado. Ela tem claramente uma direção. Então, a informação descentralizada ganha justamente por isso. Você assiste o meu canal aqui, que eu falo coisas que você pode não concordar, como, por exemplo, que corrupção é uma besteira, que é inútil lutar contra a corrupção, porque a corrupção é o motivo de haver o governo, é a corrupção. Então, que, no final das contas, a briga contra a corrupção é a briga contra o governo, você tem que acabar com o governo, é a única forma de acabar com a corrupção. Eu sou anarquista, sou anarcocapitalista, muita gente não concorda com esse meu ponto de vista, e não tem problema. Você assiste a notícia aqui, assiste a notícia do outro lado, assiste com outra pessoa, e você forma a sua opinião conforme o que você pensa. Isso é o verdadeiro. Ninguém é dono da verdade, de você acreditar 100% no que a pessoa fala. Cada um vai achar realmente o que, a melhor forma de construir a sua opinião nesse mundo. Isso é o que está matando a esquerda. Porque, veja, enquanto você tinha só a informação hierárquica, as pessoas acabavam sendo levadas para aquilo. Isso é o grande problema deles. Agora que você tem a informação de várias pontos, a informação descentralizada e distribuída, o que acontece é que as pessoas impõem muito mais o interesse político inerente delas, ou seja, as crenças e os valores que ela própria tem. Isso é uma coisa positiva, isso é uma coisa extremamente positiva. E aí é o que eu falo, o brasileiro é tipicamente conservador e religioso. Eu não sou nem conservador nem religioso, mas eu reconheço isso. A maior parte do brasileiro é assim. E a esquerda fica apavorada quando ela percebe isso daqui. Aí bota essas coisas, não que o brasileiro é o médio ignorante, não sei o que lá, que é bolsonarista, e não sei o que lá. E é por isso que o Bolsonaro está se dando tão bem. Porque fica o pessoal da esquerda todo andando naquela bolhazinha deles, aquela bolha minúscula do Leblon, dos socialistas do Leblon. E, no final das contas, o grosso da população brasileira está bem mais próximo de Bolsonaro. do que da imprensa e das terceiras vias que estão aparecendo por aí. Então, no final das contas, eles falam alguma coisa, eles falam sobre a pandemia e não sei o que lá. Para 67% do presidente deu pouca atenção ao combate à doença. Isso daqui eu discordo particularmente, não sei o que lá. Mas é engraçado ver como é que a esquerda está apavorada com esse tipo de situação. Eles percebem que eles não conseguiram colar nenhuma das coisas que eles tentaram colar nessa pandemia. Ah, não, de que, né, governo maior resolve, não sei o que lá. Enfim, no final das contas, isso daí é o desespero da esquerda com a informação descentralizada e distribuída. É muito engraçado ver isso. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.